Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 14º webinar do Grupo Movimento PDI no Brasil. Eu sou Adela Gabriele, atualmente graduando em Engenharia de Petróleo e também pesquisadora bolsista pelo Laboratório de Comunicação Visual da Universidade Federal de Alagoas. Também sou atual presidente do Capítulo Estudantil SP-UFAL e hoje serei a madrinha deste webinar em nome do Capítulo Estudantil SP-UFAL. Bem, o Movimento PDI no Brasil é um grupo formado por representantes de diversos capítulos estudantis SPE, justamente com foco em PDI, onde temos o objetivo de desenvolver e disseminar a cultura da pesquisa, do desenvolvimento e inovação nos meios acadêmicos e também realizar o processo de integração com a indústria. Agora iremos dar início ao nosso 14º webinar, cujo tema é PDI e o Geopatrimônio do Brasil. E apresento a vocês agora os moderadores desse webinar. Mari Inês, superintendente adjunta de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da ANP, e Felipe Simbras, geólogo colaborador do projeto Geoparque Chapada dos Guimarães. Felipe, Mari Inês, boa noite. Sejam bem-vindos. Faço a palavra para vocês. Boa noite, Adler. Boa noite, Mari Inês. Mari Inês, seu áudio. Boa noite a todos. Mari Inês, superintendente adjunta de pesquisa e desenvolvimento da ANP. Muito prazer participar desse evento. Boa noite a todos. Aqui é Felipe Simbras, eu sou geólogo, colaborador do projeto Geoparque Chapada dos Guimarães. E é com grande prazer também que eu participo desse evento importantíssimo aí do Geopatrimônio no Brasil. Bom, iniciando aqui, gostaria de convidar a professora Flávia, da UFMT. Professora Flávia, Maria Inês. Eu gostaria de convidar a professora Joana, que é da Universidade Federal de Goiânia, e também é membro da Sociedade de Geossciência Brasileira. E é um grande prazer que eu lhe convido para entrar no evento. Professora Joana Paula Sanches. Obrigada. Bom, eu sou Flávia Santos, da UFMT, coordenadora do projeto Geoparque Chapada dos Guimarães. Por favor, se apresente para nós. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Meu nome é Flávia, eu sou geóloga, sou professora no curso de Engenharia de Minas, da UFMT Campus Varzegrande, e sou coordenadora dos projetos de pesquisa e de extensão dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, ligada ao projeto Geoparque Chapada dos Guimarães. Joana. Professora Joana. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Sou geóloga, com doutorado no Rio Claro, na Unesp. Fiz meu pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, com patrimônio geológico. Hoje eu represento a Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. Estou aqui como representante, né? Sou professora na UFG, mas vim representar a comissão. Bom, gostaria de convidar a professora Joana a participar, a apresentar inicialmente a sua primeira palestra, respeito a um overview sobre geopatrimônio no Brasil e no mundo, conceitos. por favor, por favor, por favor. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite, é um grande prazer sempre falar sobre o patrimônio geológico. Eu só preciso que vocês me digam se já está na tela. Já está a apresentação? Eu, com ela fechada, não escuto vocês, nem vejo outra tela. Ah, obrigada. Sim, já está a apresentação. Obrigada, acabei de ver. Então, vamos lá. Obrigada, né, pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre geoparques. Faço parte, então, da Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. E vou contar um pouco do histórico, né? O que é um geoparque Unesco, então? Essa foto é um ícone da Chapada dos Veadeiros, onde eu tenho um projeto particular. Eu tentei englobar todos os outros projetos, né? Mas como foi muito rápido para a gente preparar essas apresentações, algumas fotos continuaram da Chapada. Esse é um ícone lá na Chapada dos Veadeiros, o Morro da Baleia. E um geoparque tem que estar diretamente relacionado com a geologia, a sua pesquisa e o seu desenvolvimento. Então, o que representa um geoparque para a sociedade? Então, ele tem que ter um limite bem definido, tem que ter um notável patrimônio geológico, mas o mais importante dele é que ele seja associado a uma estratégia de desenvolvimento sustentável na região que ele for inserido. Tem que ter um número grande ou significativo de sites de interesse geológico, que a gente chama de lugar de interesse geológico ou geocite, que tenha valor científico, educativo, turístico e cultural. Então, dentro do geoparque a gente engloba o valor científico, que é excepcional para se tornar um geoparque, mais a educação, turismo e a cultura local. A origem dos geoparques, assim, foi numa necessidade que começaram, começou na Europa, né? No final da década de 80, começo da década de 90, de que existe uma percepção de que tem uma capacidade muito ruim da comunidade científica de se comunicar com a população. Então, o nosso geologuês é uma barreira para a gente mostrar para toda a sociedade com o que a gente trabalha e o quanto é importante para eles a geologia e o uso desses recursos naturais, seja por minerações, seja por desenvolvimento sustentável via um geoturismo. Você não está deixando de usar o afloramento, né? E você está guardando ele e trazendo a ele uma educação para todos os públicos, né? Eles, então, queriam que essa utilização desses lugares geológicos viessem em pró de uma sustentabilidade e renda em que a gente resguardasse a nossa história da terra e conseguisse passar ela para frente. Então, esse histórico que eu peguei com o professor José Brilha, que é um grande especialista em patrimônio geológico no mundo. Então, em 1989, criaram o primeiro geoparque na Alemanha. Em 1991, aconteceu o primeiro simpósio internacional do patrimônio geológico indigno na França, de onde surgiu, inclusive, uma carta ao patrimônio, assim, que é fantástica, se vocês puderem, quem não a conhece, puderem buscar na internet, é muito bonita. E em 1993, ocorreu a criação da Progeu, que é em prol do patrimônio geológico na Europa. Depois de algum tempo que a Progeu foi criada, sim, existia dentro da UGS um sistema para fazer uns geossítios globais. Então, eles criam uma lista de quais eram os geossítios globais no mundo. Isso teve retomada agora, um ano atrás, num outro projeto. Mas, desde a década de 90, já existia uma intenção de se saber onde era o patrimônio geológico mundial. Hoje, a gente está na fase da UGS de fazer uma nova metodologia para a retomada desses globais geossítios. Só em 2000, que começou o início das redes de geoparques. Então, surgiu primeiro a rede europeia. Então, 4 para 42 geoparques em 10 anos saíram. De 2000 para 2010, de 4 geoparques para 42. Então, o potencial mundial para se ter geoparques é gigantesco. Hoje, dentro da rede mundial de geoparques, são 169 em 44 países. Existe um crescimento de 8 geoparques para o urano dentro da rede mundial. Em 2009, existiu, então, a criação da revista Geori Teige, porque a gente sempre teve uma dificuldade em trabalhar com patrimônio geológico aonde publicar. Foi só a partir dessa revista, acho que um pouco antes, né? Que saiu um pouco de dentro dos pequenos nichos que trabalhavam com patrimônio geológico e começaram a ver a importância dessa área científica de patrimônio geológico, né? Tratada como algo científico. Em 2015, a criação do Programa Internacional de Geosciências e Geoparques da Unesco. Em 2017, a rede da América Latina e Caribe de geoparques. Em 2019, a rede africana de geoparques. E dentro da Unesco, existem dois caminhos para patrimônio geológico. Ou fazer fomentar geoparques ou um patrimônio mundial. Essa é mais ou menos a distribuição, né? Desses 189 geoparques. Então, na Europa, onde se começou a ideia de se ter geoparques e conservação do patrimônio geológico, temos uma gama muito grande. Temos alguns no Canadá e aqui na rede latino-americana, temos muito poucos. No Brasil, só temos um geoparque, a gente vai chegar neles agora. Temos dois aspirantes e mais dois que mandaram a carta de intenção para a Unesco. Na África, também temos um geoparque. Então, qual a importância da gente fomentar isso para aumentar a conservação do patrimônio geológico? A rede, então, de geoparques da América Latina e do Caribe foi apresentada aqui junto, num webinar que foi feito o ano passado, de aspirantes e projetos de geoparques do Brasil, pela comissão de geoparques da SBG e a SBG. Então, são oito geoparques em sete países. Tem aí as logos deles. Agradeço sempre ao Marcos Nascimento, que me transmite os slides. E temos seis aspirantes a geoparques. Mas os aspirantes, o nosso geoparque é o Geoparque Araripe. Os dois aspirantes é o Ceridó, no Rio Grande do Norte, e o Cânions do Sul, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os outros dois que mandaram a carta de intenção são no Rio Grande do Sul. Mas temos inúmeros projetos em desenvolvimento, e vários na fase inicial e vários já muito avançados, como a Flavinha vai mostrar agora, logo depois da minha apresentação, da Chapada dos Guimarães. Um geoparque tem que desenvolver um papel ativo no desenvolvimento econômico e colocar em ascensão o patrimônio geológico. Pode ser trazido como o desenvolvimento do geoturismo ou da geoeducação. O geoparque tem que apoiar a conservação desse patrimônio e a investigação científica nas disciplinas que vão trabalhar dentro dele. Impulsionar a atividade formativa e educativa em todos os níveis acadêmicos e permitir aos habitantes reapropriarem-se dos valores do patrimônio da zona e participar ativamente na revitabilização cultural do território. Então, além de você dar educação para eles e fomentar um desenvolvimento a partir do natural que eles têm, da geoconservação, do geoturismo, você tem que fomentar uma ação cultural dentro desse território para esses povos saberem de onde eles vieram e terem consciência que aquilo faz parte da vida deles e qual é a importância disso. Alguns critérios os geoparques mundiais têm que cumprir, então. Promover a consciência das questões essenciais que se implementem na sociedade, dizendo que o nosso planeta é dinâmico. E essa parte, que para mim é sempre muito importante, educar para compreender os processos geológicos, os riscos geológicos, mudanças climáticas, necessidade de exploração sustentável dos recursos da terra e a evolução da vida e o empoderamento dos povos quilombolas e indígenas que estão necessários aqui na nossa América Latina e do Sul. O patrimônio, então, a geodiversidade, o patrimônio geológico, ele está dentro do patrimônio natural. A geodiversidade é a base para a biodiversidade. É por causa daquele solo e daquela rocha que eu tenho aquela biodiversidade em cima, não só por isso, mas é a base para ela. E a gente trata, então, a geodiversidade, que é uma coisa maior, que engloba muito mais elementos. Dentro da geodiversidade, a gente tem o patrimônio geológico, que vai trazer, através do conhecimento científico, a geoconservação, vai saber quais são os geossítios e vai fomentar tudo isso com o geoturismo. Os geossítios vão ter valores educativos, turísticos e científicos, cada um no seu nível, mas a gente precisa saber, compreender isso para a gente poder atuar em cima de cada geossítio. Para ser um geoparque, a gente passa por vários processos. Então, o primeiro de todos os processos é fazer um inventário do patrimônio geológico. Depois do inventário, eu quantifico esse inventário e faço uma classificação. Eu tenho que ter, para ser um geoparque, um sistema de gestão bem definido que esteja de acordo com as leis daquele país que você está implementando no geoparque. Depois disso, a gente escreve um dossiê e manda uma carta de intenção na Unesco, que vai ser recebida pela Unesco, vai virar um aspirante, vai ter uma avaliação de um comitê dentro desse geoparque e uma revalidação a cada quatro anos. E a gente preenche um formulário também, um auto-formulário, uma auto-avaliação para mandar para a Unesco. Só de preencher a auto-avaliação, a gente já sabe qual é a nossa capacidade de ser um geoparque ou não. Os geoparques estão hoje diretamente ligados aos selos 20 e 30 de sustentabilidade e a Unesco coloca alguns excepcionais dentro dele. Então, os principais dentro de um geoparque é a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, quando a gente leva ensino de todas as fases para aquele local, igualdade de gênero, empregos dignos e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, combates às mudanças climáticas e parcerias pelas metas. Então, dentro de um geoparque, a gente tem que tentar levar esse 20 e 30 à frente, atuando em cima de cada um deles. No Brasil, a gente tem um histórico do patrimônio geológico, que esse ano fez 10 anos do Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. Com a GeoBR de Teixe, criada também, a Associação do Patrimônio Geológico. Dentro da CPRM, existia um programa que era o CIGEP, dos Sítios Geológicos Paleontológicos, que tem 116 sítios descritos, com três publicações. A gente tem um potencial continental gigantesco, a gente não conhece todo o patrimônio geológico que existe no Brasil, alguns estados já fizeram o seu inventário. O Marcos Nascimento, o André, Silas e a GACIELE fizeram um relatório técnico de aspirantes e geoparques no Brasil, que eu vou apresentar um pedacinho aqui para vocês, para vocês terem ideia do quanto isso está avançando há 10 anos aqui dentro do Brasil. A gente, aqui tem muitas reservas da biosfera que são associadas aos projetos do Geoparque. E a gente tem um geocítio, que é o KPG, que é a mina Poti de Votorantim, que fizeram um sítio geológico dentro da mina para contar o limite permente entre o discípulo, errei a cratera, desculpa. A jurássica e o cretássico, né? Que tem a camada de irídium. Então, foi uma iniciativa particular de fomentar e resguardar o patrimônio geológico. A Sociedade Geológica do Brasil, a CPRM, né? Tem um patrimônio geológico de geoconservação, um projeto, que elas têm um geocítio dentro do projeto. E aí, a CPRM tem um papel importante em doutor na criação dos futuros geoparques do Brasil, executado em conjunto com universidades, serviços geológicos estaduais, entre outros. E a ideia deles sempre foi identificação, levantamento, descrição, inventário e o diagnóstico para fazer uma ampla divulgação dos territórios do Brasil. Então, o patrimônio geológico dentro do geocítio já tem 430 sítios em avaliação do inventário na plataforma deles. E mesmo com esses 430 geocítios, é muito pouco o que a gente alcança no Brasil. E esse projeto deles é também para fazer a lista indicativa dos potenciais sítios do patrimônio do Brasil e da América Latina. Os projetos que a gente tem aspirantes de geoparques no Brasil, então, os que estão em vermelho são projetos, os azuis são aspirantes, e o nosso único, o Araripe, em verde. Então, a gente tem aqui, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, o Ceridol, que é um aspirante a geoparque, só está esperando a avaliação do comitê e o Caminhos do Quênios do Sul também. E agora, Caçapava e Quarta Colônia, que mandaram a carta de intenção para a Unesco. Os outros estão em várias fases distintas do geoparque. Então, a gente tem aqui um pequeno histórico do trabalho do Marcos Nascimento. Então, assim, por exemplo, o preenchimento da autoavaliação, 73% ainda não preencheram a autoavaliação. Carta de submissão à Unesco, 88% ainda não a fizeram. E o dossiê finalizado, 94%. Então, a gente ainda está numa fase que a gente precisa de incentivo para levar esses projetos de geoparque à frente. Então, apesar da maioria se mostrar com intenção de se candidatar à Rede Global de Geoparques, muitos não têm esse interesse no momento, porque a gente não consegue levar os projetos à frente. O inventário é a parte entre assas mais simples de fazer, porque você contrata um especialista ou faz um projeto de pesquisa dentro de uma universidade. Agora, a implementação de um geoparque, não. Isso pode ser o motivo, então, porque três quartos dos aspirantes projetos não preencheram nem o formulário de avaliação, porque a gente sabe que tem muito mais projetos, mas não preencheram essa pesquisa. O documento de autoavaliação não é só importante para a Unesco, mas também para a gente saber aonde a gente está em relação ao desenvolvimento do projeto. Outros dados ainda estão em análise, tá? Mas já sai dessa pesquisa a necessidade de ampliar a divulgação dessa temática no Brasil e o apoio. Então, apesar de termos quatro aspirantes, agora com os dois no Rio Grande do Sul, dois em fase de avaliação e dois com a carta de intenção, a gente tem muitos projetos em várias fases de evolução. Obrigada, Marcos. Eu deixei aqui o e-mail do professor Marcos, que trabalha na comissão também da SBG. E esse slide mostra as logos de todos os geoparques, ou da maioria desses projetos. Eu vou entrar agora numa parte que, para virar para a SEMO Geoparque, a parte que eles mais fomentam, assim, é a educação além do turismo. Então, eu pedi para os projetos, que eu consegui agora agregar em pouco tempo, fotos das ações que eles fizeram. Então, está aqui o projeto do Geoparque Costões e Lagunas do Rio Grande do Sul, que fizeram o Geodia, aberto a público, que tem uma série de geocítios e livretos com seis números já lançados, que são lindos, tem todos. Aqui, onde vocês podem visitar, né, site, contato, Facebook, Instagram. O projeto Geoparque Serra do Sincorá, que também tem, estão há anos aí trabalhando e trabalham com educação. Então, o Parque Nacional de Chapada Diamantina, uma saída de campo com o Renato. As escolas dando aula no projeto Geoparque Serra do Sincorá. No Geoparque Caçapava também um dia na praça com as crianças, lendo a placa de interpretação, tendo aula, mostrando um concurso de fotos e montando quebra-cabeças ou jogos educativos. No Geoparque Corumbataí, fizeram uma saída com todos os alunos da Unesp USP Unicamp, na Pedreira, visitam as cavernas, fazem saídas de campo já também. Eu vou falar um pouquinho da Chapada dos Viadeiros, porque ela está em ascensão agora por causa desse fogo. É o trabalho que eu coordeno. Então, a Chapada dos Viadeiros, ela tem um patrimônio geológico excepcional, e ela está associada à reserva da biosfera, o Parque Nacional. E aqui eu deixo um apelo assim, o quanto é importante a Geoeducação. Essa é uma foto do Vale da Lua, em que eu estava dando aula para os guias em 2017, e essa é uma foto do mesmo lugar no Vale da Lua essa semana passada. Por um descuido ou uma falta de educação, ela pegou fogo, esse fogo se alastra ainda até hoje, ela tem ido e voltado, recebo relatos todos os dias. E quero deixar aqui o nosso profundo agradecimento à Brigada de São Jorge, que é voluntária e tem trabalhado no fogo desde sempre, né? Eles estão aí em ação, em combate, principalmente nesse fogo das últimas semanas. Então, deixo aqui uma homenagem nesse espaço que temos de divulgação. Um geoparque unesco tem que trabalhar em conjunto com conservação, geoturismo, pesquisa, divulgação e educação. Então, lá na Chapada dos Veadeiros, assim como em vários outros projetos pelo Brasil, primeiro se inicia uma pesquisa, essa foi uma volta ao parque com outras universidades e o ICMBio, em que a gente estava tentando descobrir quais que eram as árvores ao redor e qual que era a geologia que dava aquela árvore, então a gente estava procurando barriguda e uma outra que só dava em calcário e a outra em mata fechada, e a gente foi com o mapa geológico para auxiliar a pesquisa. Já capacitamos mais de 100 guias em geologia e geologia da região, na Chapada dos Veadeiros, temos algumas trilhas de fomento geoturismo para conservar. Então, toda essa pesquisa, divulgação, educação e turismo é voltada para conservar um patrimônio geológico. Aqui, a Flavinha vai falar melhor disso, esse é só para deixar exposto um inventário. Então, assim, para fazer um inventário, a gente preenche tabelas com diversos critérios e tem que visitar todas as localidades. Disso eu tiro um uso turístico, um uso educativo e eu consigo saber aonde, por exemplo, essa aqui que é a Corredeiros, que é dentro do Parque Nacional, eu posso levar crianças. Então, o uso turístico e o uso educativo dela é muito alto. Então, é assim que a gente calcula um inventário e faz a quantificação. Aqui, o valor científico e o risco de degradação. Ele pode ter um valor científico muito alto, mas se ele tiver um risco de degradação muito mais alto, talvez eu tenha que ter algumas ações em cima desse geocítico. Sempre mesclar a pesquisa entre extensão e educação. Então, a gente está indo para o projeto de desenvolvimento, pesquisa, extensão, para educar. Essas são aulas que a gente dá para as crianças na Chapada dos Viadeiros e antes de dar aula a gente tem que mapear para entender o local que a gente vive. Por hoje era isso, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Deixo aqui a próxima. Olá, agora sou eu. Parabéns pela apresentação, Joana. Então, podem colocar meus slides. Obrigada. Então, tá certo. Então, naquela hora eu me apresentei, né? Meu nome é Flávia e eu vou falar para vocês um pouco sobre o Geoparque de Chapada dos Guimarães. Aqui a gente tem o nosso logotipo, tá? Criado pela equipe do projeto no ano passado, tá? A gente tem um logotipo que foi criado com base em parte dos nossos itens de geodiversidade que a gente tem lá no Geoparque, tá bom? Então, a gente engloba aqui nesse desenho a parte de arqueologia, paleontologia e geomorfologia, tá? Só para explicar. A gente tem até uma publicação científica sobre isso, sobre o que significa esse nosso logotipo. Mas só para começar, né, indicando, aqui tem o dinossauro, né? Uma das espécies encontradas no nosso território, tá? Então, o que é esse projeto, né? Eu vou, nessa apresentação, passar para vocês onde que está localizado o Geoparque de Chapada dos Guimarães, o que a gente tem trabalhado, o histórico, o valor científico, né, dos geossítios, que a Joana explicou o que é geossítio, aí a gente vai ver um pouco melhor isso. Em seguida, a gente vai vir para uma parte e falar um pouco do custo, né, do nosso projeto de geoparque, o que a gente tem, utilizou até o momento, o que a gente pretende ter de investimento, e aí fazer uma divulgação, né, do nosso projeto. Então, vamos começar falando do projeto de geoparque Chapada dos Guimarães. Então, aqui é um mapa que a Joana também apresentou, né, que vem do relatório técnico, e onde que está a Chapada, né? Ele está aqui localizado no estado de Mato Grosso, tá? Um dos títulos que Chapada dos Guimarães coleciona, né, na verdade, em Cuiabá, que a gente está no centro geodésico da América do Sul. Então, a gente está bem aqui, né, quase no meio também do Brasil. Então, a gente tem o território do Geoparque Chapada dos Guimarães, é o território do município de Chapada dos Guimarães, que fica bem próximo da capital do estado, que é Cuiabá, tá? Aqui a gente tem um mapinha indicando. É uma distância em torno de 60 quilômetros da sede de Cuiabá até a sede municipal de Chapada dos Guimarães. Mas como a gente vê, né, aqui está a sede do município de Chapada. O município é um município grande. Então, a gente tem comunidades no interior desse município, inclusive localidades, né, geossítios, locais de importância científica muito grande, que estão mais longe, né, do que a própria capital do estado de Mato Grosso. Então, a gente tem locais que a gente não tem acesso, né, por estradas pavimentadas, locais que só se chega de barco. Então, a gente tem uma situação no município que a gente leva em consideração também na hora de construir essa proposta do Geoparque. Como a Joana falou, a gente pensa muito, né, numa proposta de desenvolvimento sustentável. aliado, né, à geoeducação, à pesquisa científica. Então, na hora que a gente pega o perfil do município, que ele tem uma economia baseada principalmente na agropecuária, na verdade, principalmente, né, na produção de grãos, quase 40% do produto interno bruto do município, a gente vê um perfil diferenciado. Sendo que a parcela, né, aqui que a gente vê do produto interno bruto, na área de serviços, ela vem um pouco também da parte de turismo. O turismo no município, ele tem, é um ponto forte, que precisa ser, né, incentivado, ele pode ser melhorado, inclusive, com essas nossas, nesses nossos trabalhos, em busca de desenvolver os geossítios e a proposta do Geoparque. Porque, além dos geossítios serem pontos de interesse para pesquisa científica, eles são pontos de interesse para o turismo. Seja o turismo de lazer, né, visitar a cachoeira, passear com a família, né, fazer planejamento de férias, roteiros turísticos, ou turismo de, é, turismo pedagógico. Então, com o objetivo de visitar os geossítios para aulas de campo, né, para levar turmas, para ser um trabalho permanente com as escolas da região, né, trazer visitantes de outros lugares do país, do mundo, para conhecer o valor que a gente tem aqui científico. Isso também promove, né, o desenvolvimento sustentável da região. E aí, a gente, nesse trabalho, hein, Chapada dos Guimarães, eu vou falar um pouquinho melhor, nós fizemos um inventário, recentemente entregamos ele, né, foi um trabalho, entregue um relatório sobre ele, e foram catalogados 28 geossítios, tá? E, como eu falei, eles estão espalhados pelo município. Não estão somente aqui perto da sede municipal, que é, por enquanto, é onde a gente tem o maior desenvolvimento, é a área urbana, é onde a gente tem a proximidade aqui com o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que é essa área em verde. Então, a gente tem um parque nacional dentro do nosso território, mas se vocês observarem, a maior parte do parque nacional, na verdade, fica fora do município de Chapada dos Guimarães, fica, na verdade, no município de Cuiabá. Mas parte do que está no território do geoparque e também possui muitos geossítios de interesse, né, para todo mundo. Então, aqui, falando ainda das unidades de conservação, em Chapada, a gente tem 10 unidades de conservação, né? Então, sejam unidades de conservação nacionais ou estaduais, tá? Então, a gente tem o Parque Nacional, nós temos o Monumento Natural do Centro Geodésico da América Latina, tá? Então, é o nosso mirante, que a gente chama aqui. Temos o Parque Municipal da Quineira, o Parque Municipal da Cabeceira do Cuxipózinho, que, inclusive, é o rio lá, que tem o véu de noiva, que é um símbolo nosso do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então, uma série de unidades de conservação, além de estar dentro da reserva da biosfera do Pantanal. Então, só reafirmando alguns outros pontos, né, de valor, né, que a gente traz para o município, para o território. Na equipe que trabalha, né, no desenvolvimento do projeto Geoparque Chapada dos Guimarães, nós temos pesquisadores de diversas instituições, nós temos professores, membros externos de universidades, nós temos estagiários. Então, na coordenação estou eu e o professor Caio B, né, ambos da UFMT, e nós temos pesquisadores, por exemplo, o professor Daniel e a professora Ângela do Instituto Federal de Mato Grosso, o professor Carlos Candeiro, da UFG, os professores Rogério, Nilton, a Débora, a Camila, a Silane, também da Geologia, da UFMT. Nós temos o Carlos, que faz parte de outro Instituto da UFMT, não da Geologia. Temos a Thaís, que é um membro externo, que é turismóloga e geóloga. Temos o Felipe Simbras, que está aqui hoje, né, com a gente na palestra, que é da Petrobras. Temos o professor Tiago, esqueci de falar antes. A Valéria, que é estudante de pós-graduação na UFMT, e o Cristiano, também estudante de pós-graduação. E aí, como os estagiários, nós temos os alunos nossos da graduação, que nos auxiliam, que fazem nossos trabalhos. Seja alunos do Instituto Federal e da Universidade Federal de Mato Grosso também. Então, falar um pouco desse geopatrimônio, né? Por que a gente escolheu Chapada dos Guimarães? Existe um... A gente fala de geopatrimônio, né, unindo duas palavras, geologia e patrimônio. A gente está querendo dizer alguns itens que são, assim, eu escolhi que são foco, que são muito importantes dentro do Geoparque de Chapada dos Guimarães, e que são base, né, que são pontos fortes para a pesquisa científica, né, no nosso território. Então, por exemplo, a questão de geocorfologia, né, o relevo, né, nós estamos num planalto, né, nós temos uma diversa, uma variação na paisagem muito grande, além de ser bonita, né, ter todo o valor para o turismo, né, a parte de geoeducação, a parte de pesquisa científica, ainda há muito a desenvolver no território do Geoparque de Chapada dos Guimarães. As ocorrências, né, para, por exemplo, para fazer uma aula sobre o relevo em Chapada dos Guimarães, né, é completa. Então, várias pesquisas nós estamos desenvolvendo atualmente, mas é claro que ainda há muito a desenvolver, né, a gente costuma falar que não tem fim, né, que a gente pode se realizar, por exemplo, em relação à geomorfologia do Geoparque de Chapada dos Guimarães. Aí a gente pensa em outro item, de outro tipo de geopatrimônio, por exemplo, as nossas cavernas, né, o conteúdo espelhológico no município. Então, aqui a gente tem foto de três cavernas, lá do município de Chapada dos Guimarães, tem a Lagoa Azul, tem Quioco Brado, né, então a gente tem várias, mas não são só cavernas que a gente tem no Geopatrimônio na área de espelhologia, né, nós também temos o trabalho agora que a gente está desenvolvendo com dolinas, com outras feições cársticas que nós estamos catalogando dentro do Geoparque Chapada dos Guimarães. E uma coisa importante, essas cavernas não são cavernas calcárias, né, que são o tipo mais comum de caverna que a gente encontra pelo Brasil, pelo mundo. Então, são cavernas de um tipo diferente, são as cavernas siliciclásticas. Então, isso é um outro item, né, que a gente já coloca lá no asterisco, dizendo, olha, é especial esse lugar aqui para pesquisa. Aí, aqui eu coloquei, citando óbvio, né, a parte de paleontologia. Nós temos dois pontos fortes, que são os fósseis, né, marinhos, que provam, né, que Chapada já foi mar, né, que é muito famoso aqui na nossa região. Nós temos conchas, nós temos trilobitas, nós temos outros, né, fósseis que nos indicam, né, que Chapada, né, que fauna que viveu naquele período, e muito trabalho ainda precisa ser desenvolvido em relação a esses fósseis, por exemplo. E a gente tem também fósseis aqui embaixo nas figuras do período, né, dos dinossauros. Então, a gente tem, inclusive, o Felipe, né, ele e a equipe dele, junto com o professor Caribi, o professor Rogério, eles trabalham, né, com esses fósseis, e eles têm estudado e estão, né, cada vez mais fazendo novas descobertas sobre os dinossauros encontrados em Chapadas Guimarães. Temos os dinossauros carnívoros e os herbívoros, né, inclusive, né, essa paleoarte, né, esse desenho aqui embaixo, ele mostra um pouco o cenário que seria do período, né, de convivência desse dinossauro carnívoro. Temos também ali as tartarugas, o crocodilo, que também são encontrados fósseis de crocodilos do mesmo período, e os dinossauros lá, herbívoros, no mesmo momento geológico da história, da terra. Então, a gente tem isso aqui também, os Chapadas Guimarães. E um outro valor, um patrimônio cultural, né, muito importante que a gente tem no nosso, no nosso município, que é o arqueológico, né. Então, há as formações geológicas, e nelas, em alguns pontos específicos, a gente tem a ocorrência de sítios arqueológicos, né, inclusive, alguns já foram feitos o salvamento, né, inclusive, se vocês repararam no início, tem uma barragem que foi, que houve um alargamento, né, no município por conta dessa barragem, e houve um salvamento arqueológico por conta disso, e foram cobertos, né, alguns sítios arqueológicos, e alguns materiais foram retirados. Mas a gente tem pontos também que são sítios arqueológicos que não foram, né, submersos, inclusive, né, esses onde a gente encontra aqui, por exemplo, esse adorno feito de pedra, e aqui a gente tem também as inscrições rupestres no paredão. E se vocês repararem, né, essas inscrições rupestres, que são esses círculos concêntricos, é um dos fatores que a gente usou lá no nosso logotipo do Geoparque, né. E como último exemplo de geopatrimônio, eu coloquei o hidrogeológico, né, a gente tem muito mais, né, mas a gente coloca o hidrogeológico, né, é claro que uma parte muito famosa de Chapados Guimarães é a visitação turística nas cachoeiras, né, são inúmeras cachoeiras que são visitadas por turistas durante todos os anos, mas, né, se a gente pensar do ponto de vista científico, né, a gente tem um local, né, são nascentes de diversos rios, são áreas que, né, devem ser preservadas, não estão todas que estão dentro das áreas de preservação, como a gente viu nos mapas, algumas apresentam estruturas geológicas muito interessantes, como pedra furada, né, como aqui a gente tem a cachoeira da geladeira, essa primeira da foto maior, e a gente tem o nosso símbolo aqui do município de Chapados Guimarães, né, ou do Parque Nacional, que é a cachoeira Véu de Noiva, que, inclusive, né, só para lembrar aqui também em um momento que chamou muita atenção esses dias, que foi o fato dela ter secado, né, entre aspas, né, então, em algumas fotos, a gente não observa, não observava mais a queda, né, a água caindo na cachoeira, né, por razão deste agem, por que razão, não é mesmo? Então, a falta de investimentos em pesquisa, né, poderia, né, a gente saber melhor o que causa isso, conhecer melhor o que, né, que processos naturais, né, ou antrópicos podem ter desenvolvido esse tipo de evento, né, esse ano aqui em Chapada dos Guimarães, né. Então, é uma cachoeira conhecida, né, é um símbolo do Parque Nacional, a cachoeira Véu de Noiva, e esse ano, né, ela ficou seca. A gente tá num plano alto, uma área extensa, uma boa porcentagem dela, hoje em dia, é utilizada pra agricultura, nós temos de aquífero nessa região, nós temos tanto o aquífero Guarani, tá, como o aquífero na formação Furnas. Então, nós temos dois aquíferos, nós temos aqui uma área grande, uma área de recarga pra esses aquíferos, né, onde vai chover pra água infiltrar e abastecer essa, digamos, entre aspas, né, caixa d'água subterrânea. Então, é... A gente tem muita coisa ainda pra estudar aqui em Chapada. E aqui eu apresento os geocítios catalogados, né, nós são 28, a gente vê a concentração maior deles dentro aqui do Parque Nacional, tá, ok, e também aqui nas proximidades da área urbana. Mas aí a gente tem outros pontos importantíssimos, né, que a gente vai destacar na apresentação, de valor científico alto, de valor pro turismo, seja educacional, seja de lazer também, tá. Então, nós temos áreas conhecidas como Morro de São Jerônimo, feições ruiniformes, Hércules Florenci, que é em homenagem a um desenhista, que também foi inventor da fotografia, que passou aqui por Chapada dos Guimarães, na época de 1800, e fez belíssimos desenhos das paisagens de Chapada dos Guimarães. Nós temos a Casa de Pedras, Rota das Cachoeiras, o local de afloramento dos fósseis marinhos, que é o nome do geocítio, nós fizemos em homenagem à professora doutora Raquel Quadros. E aí temos os geocítios que são das Cachoeiras, temos a Crista do Galo, temos uma região de Garimpo, temos o geocítio que é de uma área de vulcanismo também, que é importante, que a gente já já vai falar dele, dos dinossauros de Jangada Roncador. Temos o Mirante, Cachoeira da Martinha, a região das cavernas, as Dolinas, Circuito Geladeira, Dolina Olho d'Água, Morro dos Ventos, os Mirantes do Penhasco, Serra da Timã e Alto do Céu. Aí, como que é feito o nosso trabalho? Quando a gente fala de... Nós fizemos um inventário dos geocítios, cada geocítio desses, eu falei, são 28. Eles foram pesquisados, a equipe foi até esses locais, foram preenchidos formulários em relação a esses geocítios. Foi feita uma quantificação, por exemplo, do valor científico do geocítio. Também foi feito, como a Joana falou, em relação ao risco de degradação, ao potencial turístico do local. Mas aí eu trouxe para apresentar para vocês, só como exemplo, essa tabela do valor científico. E aí, o que é levado em consideração? Então, para cada geocítio, aqui a gente tem só alguns, a representatividade dele, se ele é local tipo de algum, de alguma coisa na geologia, se existem publicações daquela área, a integridade do geocítio também, se é possível observar tal, ocorrem em tais estruturas geológicas, mas elas estão íntegras, elas podem ser verificadas de uma maneira interessante. A diversidade também, então eu tenho só um item de geologia, ou eu tenho diversos itens. Na maioria dos geocítios, a gente tem mais de um tipo de patrimônio, a gente pode dizer aqui. Que nem aqueles que eu estava falando antes, né? Eu tenho arqueologia, eu tenho paleontologia, eu tenho geomorfologia, associada à geologia estrutural, então várias coisas unidas, num ponto só, num geocítio só. A raridade, então aquele geocítio, ele é único no meu estado? Ele é um diferencial no meu país, no mundo? Quantos geocítios? quantos locais mostram aquela feição no Brasil, por exemplo? Isso é a nossa raridade. E as limitações de acesso, de uso ao local, tá? E aí, como soma, sai o valor científico de acordo com a pontuação de cada lugar. e aqui a gente tem a classificação com base nessas pontuações, aqui no caso só do valor científico. E o geocítio com maior valor científico, de acordo com as pesquisas, mais de um pesquisador respondeu para cada geocítio, tá bom? E o maior valor científico, por exemplo, foi do vulcanismo da passagem do mamão, né? O lugar lá chama passagem do mamão. E lá é um lugar que a gente não tem publicações sobre aquele evento geológico, né? Nós temos um antigo vulcão que ocorreu ali em Chapada dos Guimarães, e mal se sabe disso, da origem dele, das características geológicas dele, por exemplo. Em seguida, nós temos dois geocítios sobre os dinossauros, o de Jangada Roncador, que é onde a gente tem os fósseis lá do Picno Nemossauro Neves, que é o dinossauro carnívoro de Chapada dos Guimarães, e Chapadense, e os dinossauros morro do Cambambe, que é onde a gente tem os dinossauros herbívoros, o sauropo, diz aqueles pescoços compridos que a gente viu antes, que foram encontrados lá naquela região. Em seguida, nós temos as cavernas, que é um outro ponto também que a província espeleológica que ocorre em Chapada dos Guimarães, ela não foi caracterizada ainda, nós estamos trabalhando nisso atualmente, para poder gerar artigos, para poder colocar no mapa, o que a gente encontrou de espeleologia, de feições cásticas no município. E aí, assim por diante, tá bom? Então, o valor científico a gente tem bem alto aqui, de acordo com os levantamentos do nosso inventário. E aí, como que funciona a proposta? O nosso histórico. Então, começou em 2011, com a proposta do serviço geológico, que apresentou Chapada como um ponto, como um local que tem geopatrimônio, que seria um local interessante para a construção, quer dizer, para a criação de um geoparque. E aí, em 2016, essa proposta foi retomada, tá? Por pesquisadores. E foi realizada audiências públicas, instalação de uma câmera setorial. Só um minutinho aqui, que eu vou tirar o meu gato aqui, que ele entrou aqui no meu quarto. Só um minutinho, tá? Pronto, voltei. Então, e aí, em 2017, 2018, né? Depois do trabalho da Câmara Setorial, depois de visitas técnicas, a única geoparque também do Brasil, né? Com a equipe que compunha, né? A equipe de trabalho, do grupo de trabalho, foi criar uma proposta de um geoparque, né? Em Chapada dos Guimarães. E aí, em seguida, foram feitas minutas de projetos de lei, que hoje em dia, né? A gente até tem essa semana, né? Vai ter uma audiência pública sobre elas, que a gente está retomando agora, essas minutas. E atualmente, a gente está discutindo, então, esses projetos de lei de criação do geoparque Chapada dos Guimarães como uma lei estadual, tá bom? Em 2018, foi realizada o primeiro workshop do geoparque para ser discutido melhor com a comunidade, para apresentar essa proposta para a comunidade e apresentar, né? O que pode ser feito em relação a isso. Foi realizado também o dia paleontológico e exposições itinerantes, né? Começou um trabalho com os pesquisadores, os professores da UFMT e também, né, o professor, o Felipe, com a equipe dele no projeto de Chapada, já trabalhando, né, com geoeeducação, que a gente vai ver um pouquinho melhor em umas fotos. Em 2019, né, houve o início do projeto geoparque com financiamento, com recursos de uma emenda parlamentar e também a primeira semana de paleontologia, que a gente vai ver fotos daqui a pouco. E em 2020, houve a criação de projetos de pesquisa e extensão na Universidade Federal de Mato Grosso e no Instituto Federal de Mato Grosso. Nós fizemos o segundo workshop, né, todo de maneira online, ano passado, e foi um sucesso, né, nós tivemos mais de mil inscritos participando e a gente já vai ver também mais fotos. E nesse ano de 2021, a gente vai ter, né, o lançamento do livro do Geoparque Chapados Guimarães, houve a entrega do relatório com o inventário do projeto Geoparque e vamos fazer o terceiro workshop do projeto. Então, aqui a gente tem os registros das audiências públicas e reuniões com a comunidade, a discussão dessa proposta, desde o início, né, desde lá de 2016, que ela foi trabalhada e trazida para a sociedade. Aqui, a reunião do grupo de trabalho, da Câmara Setorial, onde foi desenvolvida aquelas propostas de, as minutas, né, de leis. Aqui, as fotos do primeiro workshop do Geoparque, ele foi presencial, foi em 2018, houveram, além das palestras, né, da discussão da proposta com o público, né, no auditório, houveram cursos para guias de turismo, turismo, cursos sobre réplicas de fósseis para a comunidade poder aprender a fazer e poder utilizar isso como um produto, né, um geoproduto, como a gente costuma chamar. Houve concursos, né, a primeira edição dos concursos, do concurso, no caso, do Geoparque em Desenho, que alunos de escolas, né, do município, eles foram, né, podiam se inscrever, né, as escolas, a gente levou a proposta, e os alunos vencedores foram premiados na época. O projeto Chapada, que eu falei, na semana paleontológica, aqui os participantes numa escavação, lá na comunidade Jangada Roncador, no interior do município, e aqui, né, a réplica do fóssil, né, do Picnon-Nemosauro-Neveses, lá no museu Casadon Aquino, esse museu, na verdade, ele fica em Cuiabá, né, não fica em Chapada, a gente não tem um museu lá em Chapada, infelizmente. Ainda não. Exposições itinerantes, né, o nosso trabalho, desde 2018, né, quer dizer, na verdade, desde 2016, ele vem sendo realizado, e no início, com o professor Caio B, e depois eu, integrando, e mais professores, a equipe, e, né, são realizadas visitas, no caso, começou de forma presencial, né, e levando um pouco de geo-educação, conversando sobre os minerais, sobre rochas, e sobre fósseis da nossa região. Aqui, a gente tem, né, para vocês conhecerem a programação do primeiro workshop, os parceiros, os apoiadores, né, tem a prefeitura de Chapada, né, e temos a CPRM, o FMT e FMT, sempre, desde o início, trabalhando juntos, o ICMBio, tá, então, a gente tem esses parceiros desde o início da proposta de Geoparque. Aqui, tem a ilustração dos desenhos das crianças, da primeira edição do concurso Geoparque em desenho. Aqui, algumas notícias veiculadas, né, sobre a proposta, sobre o concurso, sobre o evento, né, o workshop em si. O ano passado, nós fizemos, né, como eu falei, o segundo workshop, que foi junto com a Semana de Turismo do IFMT, e foi um evento que deu muito certo, mesmo sendo todo online, foram 1.198 inscritos, né, na parte de palestras, houveram 800 inscritos nos minicursos, e nos concursos, né, no primeiro evento, a gente fez só um concurso, em 2018. Em 2020, nós abrimos, né, foram três tipos de concursos, e nós tivemos, né, a participação, né, de 5 mil votos para poder indicar os vencedores, e a gente fazer a votação. Aí, aqui, a gente tem um desenho do, de um dos concorrentes do concurso de Alparque em desenho. Aí, aqui, a gente tem o, da esquerda, o concurso de fotografia, que teve uma, um dos concursos era sobre fotografia, o outro, já o Parque em arte, que aí não era, podia ser desenho, podia ser pintura, né, de pessoas de qualquer idade, né, não era restrito a estudantes de escola do município. O Geoparque em desenho continuou sendo restrito a estudantes de escolas do município de Chaparra dos Guimarães. E aí, a gente aproveita já para convidar vocês para o nosso terceiro workshop, né, que vai ser dia 29 e 30 de novembro e, né, todas as informações sobre ele ainda vão ser vinculadas, né, mas é só acompanhar o nosso Instagram, né, que é geoparque.chapado dos Guimarães. Então, participem lá com a gente que a gente, né, tem muito ainda a discutir e aprender sobre geoparques. E aí, a gente chega, né, no objetivo principal da palestra, que é falar sobre, né, o quanto custa, né, um projeto geoparque. No caso, eu vou falar da nossa experiência do, de Chapada dos Guimarães. até o momento a gente teve os recursos para usar no processo de inventário, né, de geoparque, como eu comentei, nós fizemos um relatório e esse relatório, ele traz desde um perfil socioeconômico, do turismo, também, do município, o, descrições do meio físico, né, do relevo, da geologia, da paleontologia, arqueologia, da biodiversidade, também. E, no final, a gente tem a parte do inventário em si, que é a catalogação dos geossítios, os valores deles, né, o valor científico, cultural, turístico, e, né, a gente encerra, né, com a proposta do geoparque, com esses geossítios, e também, dentro do inventário, nós tivemos a inserção de materiais de apoio para os guias de turismo, para os professores, né, para quem for interessado, pode acessar e ter esses materiais. A gente fez, né, tudo personalizado para o chapado dos guimarães, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Além do inventário, que a gente, como eu expliquei, ele é um material técnico, mas, ao mesmo tempo, né, que ele traz resultados de pesquisas científicas, ele também tem uma parte, que eu falei, dos materiais de apoio. Então, ele também já traz itens de geoeducação. O que é esse geoeducação, né? Que são aqueles projetos, como eu mostrei, que tinha a foto da gente visitando as escolas, fazendo trabalhos, seja minicursos, seja exposições, seja os concursos também, que são trabalhos de geoeducação. A gente, na ETA, desenvolvendo, está trabalhando trabalhando essas informações de geologia, de geodiversidade, geopatrimônio, tudo começando com gel, né, para trazer, né, para a comunidade. É, o livro, né, então, eu falei, ah, a gente vai lançar um livro esse ano, então, a gente conseguiu um recurso para já iniciar, né, esse procedimento de lançamento do livro, que vai ser, né, uma parte do nosso relatório, que já foi entregue com o inventário, alguns capítulos, né, eles vão passar para esse livro e a gente vai lançar esse ano no evento, no terceiro workshop. E aí, agora, nós, além de continuar com essa trajetória de pesquisa científica, né, de continuar desenvolvimento nos geossítios, né, que seriam os nossos pontos fortes, né, de, em maior interesse para desenvolvimento de pesquisa, nós temos também uma grande necessidade de desenvolver essa parte de geoeducação, por exemplo, com investimentos para a produção de réplicas, né, seja dos dinossauros que nós não temos, né, dentro do município, é, uma réplica lá na cidade de Chapados Guimarães, né, ou em algum outro geossítio, as paleoartes também específicas para Chapados Guimarães, centros de interpretação, que, como que seria a sede de interpretação, né, poderia ser um mini-museu, poderia ser um museu lá na sede do município, ou em algum outro geossítio, né, então, desenvolvimento de locais em que a gente tivesse o geoparque representado e a apresentação dessas informações de geologia, de geossciências para a comunidade, que vai funcionar como um ponto de apoio, né, seja para o turismo, seja de lazer, de geoeducação e para o próprio, né, município, desenvolvimento do local. Aí, o que que a gente, né, eu falei, a gente já usou de recurso, no momento a gente utilizou recursos de uma emenda parlamentar, né, do, vinda do, com o deputado Wilson Santos, o recurso, ele foi repassado para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que num convênio com a fundação que administra, né, esses dinheiros de projeto na Universidade Federal de Mato Grosso, a Unicelva, né, nós pudemos acessar esses recursos para poder utilizar na pesquisa, no desenvolvimento, né, do nosso trabalho. Foram 167 mil reais e nós usamos com esses produtos aqui, esses quatro produtos, né, que nós geramos, né, no geral, elaborar um projeto executivo de implantação do Geoparque Chapado dos Guimarães, tá, então, elaborar esse projeto executivo, elaborar os materiais básicos de suporte técnico, mapear e relacionar rotas no Geoparque e desenvolver uma proposta de gestão e funcionamento para o Geoparque. Então, nós entregamos esses produtos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, nesse ano, em abril deste ano. Os recursos, eles foram utilizados, né, nessa divisão para aquisição de equipamentos, locação de veículos, vale-transporte, material, expediente, combustível, diárias, serviços, né, para terceiros, bolsa para docentes, para pesquisadores, bolsa estágio, né, e despesas administrativas com a fundação. E aí, no total, né, que eu falei, 167 mil. E aí, o que que a gente teve de produto, né, só para ilustrar. Então, aqui a gente tem a capa do nosso relatório. Aqui a gente tem o... a logomarca, né, que eu falei no início. Ela foi um trabalho, né, de identidade visual que foi realizado, o estudo, dentro da parte da pesquisa do inventário, do projeto Geoparque. O mapa geológico atualizado, né, foram... Vários aspectos foram revistos da literatura e melhorados no mapa geológico do município. Foram entregues, como eu falei, material de suporte técnico. Então, a gente fez placas de... para os geocítios, por exemplo, aqui do geocítio veio de noiva, que eu comentei antes, né? Então, a gente tem aqui o que que eu tenho aqui de itens de geodiversidade, como que formou esse relevo, né? Que fósseis eu tenho aqui, né? Que unidades geológicas afloram, onde é que eu estou no geoparque. Então, isso também faz parte do material que tem no nosso relatório do inventário. Aqui a gente tem outro geocítio, que é a cidade de pedra, as unidades aflorantes e também um pouco da história geológica. Aqui o geocítio do Mirante, que aí a gente já conta a história geológica desde a formação das rochas do oceano e depois, né? A erosão e tudo mais. Aqui a gente também destaca a questão das erosões atuais, causadas por ação antrópica, que precisam ainda de muito estudo, tá? Então, a gente ainda precisa de recursos para detalhar essas erosões, para verificar as causas delas, e as possíveis formas também de reduzir esses processos, de evitar eles, o avanço deles. Nós fizemos também como material de suporte alguns folders, né? Sobre geoparque, sobre geodiversidade, sobre geossítios, também aqui é um, sobre o geoparque como um todo. Mas a gente tem folders para alguns geossítios prontos já também. E banners de geoeducação, né? Seja da história geológica aqui, que eu peguei dois de exemplo, né? Mas aqui a gente tem um da história geológica, do geoparque, contando, né, no tempo geológico desde lá do adeano, arqueano, proterozoico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, e vindo com o que que a gente tem de representativo aqui no município de chapadas limarães, né? Então, falando das rochas que a gente tem para destacar de cada período, dos fósseis, então, foi feito um trabalho bem interessante sobre a história geológica. Aqui a gente tem um outro banner sobre geomortologia, sobre o que a gente trata sobre a formação das cachoeiras, as formas esculpidas também, né? Que a gente tem muitas aqui, como o tótem de pedra, feições uniformes, que a gente chama aqui em Chapadas Guimarães. E aqui, sobre a ocorrência dos três tipos de rochas, igneas, sedimentares e metamórficas dentro do Geoparque Chapadas Guimarães. Então, onde elas afloram, o que elas são, né? Um banner bem educativo que serve para as instituições de ensino usar nas escolas, utilizar nas aulas de campo, no ensino, em sala de aula, né? E tudo personalizado para a Chapada. Nós também tivemos investimentos com recursos, né? Do projeto Chapada, na verdade, realizado, né? Por recursos próprios, coordenado pelo geólogo, né? Felipe Simbras, nosso anfitrião aqui, né? Aqui a gente tem a longomarca do projeto Chapada. Eles trabalham principalmente lá na comunidade Jangada Roncador. Então, realizaram a semana paleontológica e todas as vezes que eles vêm para coletar materiais para pesquisa científica, eles agregam um trabalho de geoeducação, né? Então, sempre vêm as duas coisas unidas, né? É muito o valor, né? De você vem pesquisar o fóssil, mas a comunidade, ela saber o que aqueles pesquisadores estão fazendo lá, né? E, inclusive, isso é um processo que só auxilia, né? Em manter esses fósseis, né? No local deles e permitir que mais pesquisas sejam feitas, né? Que a comunidade conhecendo o que são fósseis, sabendo do valor científico daquilo, ela auxilia, né? Na manutenção daquele patrimônio geológico, né? E não permite que ele seja degradado, perdido, por algum motivo. aqui um curso que nós realizamos ano passado, né? Parceria do projeto Chapada com um projeto de extensão da UFMT e ele foi online, foi uma capacitação para professores do, de escolas do município, Chapadas Guimarães, e foi uma semana, um curso, né? Que nós tivemos várias lives com 176 participantes, todos professores das escolas de Chapadas Guimarães, um curso sobre paleontologia. E também recurso, nós conseguimos este ano, né? Em dois editais, um do CREA, MT, e outro do CONFEA, nós conseguimos recurso para o terceiro workshop, 25 mil reais, e para a publicação do livro, né? também no edital do CREA, 13 mil reais. E no edital do CONFEA, edital 1 também, é os 40 mil reais também do, para o nosso livro, né? Então, nós temos 53 mil reais ao todo, até o momento, né? Para o nosso livro do projeto Geopart. E além do livro, a produção científica, né? A gente tem muito ainda para publicar, com o trabalho que nós fizemos para o inventário, né? Muito material a gente coletou, e a gente, esse ano, está trabalhando na publicação desses materiais, né? E envio para as revistas científicas, né? Aqui a gente tem só alguns exemplos de publicações já, de materiais que já foram publicados, né? em outros anos, mas aí ano que vem a gente vai ter muito mais coisa aí para mostrar de publicação científica para vocês, como resultado desses projetos que eu mostrei, né? Com esses recursos. E é isso, né? Para finalizar, pedir para vocês seguirem nossas redes sociais do projeto Geopart Chapada dos Guimarães, a gente trabalha bastante na divulgação de geossciências, além de trabalhar na pesquisa, tá? É muito importante, né? A gente trabalhar com geoeeducação. Então, curtam e participem do nosso terceiro workshop. Então, fica aí o convite, aqui vocês têm o meu contato, tá? E podem entrar em contato se quiserem tirar alguma dúvida, pedir algum material, é só falar comigo ou com algum dos outros pesquisadores do nosso projeto. Obrigada. Bom, voltamos aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelas brilhantes apresentações, uma verdadeira aula, né? Professora Joana, professora Flávia, verdadeira aula de Geopatrimônio. Daremos início, então, às nossas perguntas, né? Maria e Leis. Sim, eu tenho, assim, primeiro parabenizar, eu achei as apresentações muito edificantes, eu diria, eu gostei muito de ver, porque é muito bom você sair do seu quadrado, embora eu tenha contato com projetos de geologia e geofísica o tempo todo, eles são sempre voltados para a prospecção de petróleo e gás, e eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão é geoeeducação. Então, eu fiquei muito feliz de assistir essas apresentações, elas foram extremamente relevantes para mim, e eu queria fazer uma pergunta, eu acho que mais direcionada para a professora Joana, porque o que eu vejo, exemplo daquilo que a gente vê no meu mundo, né, do óleo, do petróleo e gás, a gente tem diversas formações geológicas espalhadas pelo país inteiro, então eu queria saber como é que é o geopatrimônio do Brasil, porque ele é enorme, pelo que você me disse, ele é enorme, porque a gente tem formações geológicas num país de dimensão, nas continentais, e qual é o potencial disso para o geoturismo, porque eu acho que é um filão que ninguém está explorando ainda, e que pode ser rentável, e tudo aquilo que a Flávia falou, eu fiquei muito encantada com a parte da educação, de trabalhar com as comunidades, isso me deixou bastante encantada, então eu dirigiria a minha pergunta mais para a professora Joana, por favor. Maria Inês, obrigada, obrigada Felipe, Flávio, parabéns, minha apresentação foi ótima, adoro o Chapa dos Camarões também, a gente tem algo próximo, Maria Inês, eu acho que o Brasil é um superpotencial do geoturismo, porque a maioria das pessoas já fazem turismo geológico e não sabem que tem o gel antes do turismo, a nossa diversidade geológica até pelo mapa que a gente tem, mesmo que seja o mapa 1 para 1 milhão, é gigantesca, a gente vai, conta a história inteira do mundo, desde lá do pré-cambriano até agora, a parte mais nova, então eu acho que o nosso potencial é muito grande e falta mesmo conhecimento, até de nós próprios acadêmicos, sabe, que existe essa área para divulgar e fomentar algo tão importante, para as pessoas. Obrigada, professora, assim, eu acredito que sim, acredito que sim, assim, eu vou me tornar uma praticante do geoturismo. Bem-vinda. Obrigada, Filipe. Bom, eu tenho uma pergunta. Depois eu teria mais uma pergunta, mas aí eu acho que você faz, depois eu faço, a gente faz um bate-mó. Beleza. gostaria de perguntar ou a Joana ou a professora Flávia, fiquem à vontade para responder, qual a importância desse acompanhamento constante do geopatrimônio no Brasil? Flávia, vou começar, eu acho que você termina. a gente acabou de montar um grupo de trabalho para tentar fazer uma lista do patrimônio geológico, porque o mais importante é que a gente conserve o patrimônio. E aconteceram dois eventos excepcionais esses últimos tempos, esse ano, no ano passado, em que dois grandes patrimônios nossos, nacionais, foram mexidos. a coluna white foi parcialmente cimentada por causa da abertura de uma estrada, da conservação para passar a estrada e não ter escorregamentos. E o domo de Araguaí, a maior cratera da América do Sul, foi realizada uma obra para abrir uma nova estrada. Então, eles implodiram diversos afloramentos no centro da cratera. E a gente fez uma salvaguarda desses afloramentos, mas é isso, como a gente não conhece nosso patrimônio, a gente não consegue ainda dizer o que tem feito, o que tem que fazer com aquilo, qual que é o grau de preservação que eu tenho que ter. Então, no caso da coluna white, conseguiram conversar um pouco, mas a ideia é que se tenha um pedaço dela exposto para a gente poder continuar estudando. E o domo de Araguaí também, a gente pediu para a concessionária para deixar aqueles lugares expostos para a gente poder continuar tendo acesso aos afloramentos e levar os estudantes. a manutenção, a conservação desses afloramentos é muito importante. Nós, com o território gigantesco que o Brasil tem e com a quantidade de geólogos que nós temos no país atuando, principalmente nos investimentos em pesquisa, a gente sabe que é inviável saber tudo sobre o território brasileiro. e quando a gente tem alguns locais que já foram catalogados e a gente sabe que eles estão sendo ou implodidos ou tampados por algum motivo, alguma obra, a gente já fica com o coração na mão. Imagina o que a gente nem conhece, nem vai chegar a conhecer porque já foi levado, já foi retirado. Então, a geoconservação é muito importante. A gente tem que discutir muito isso aí e pedir mais investimentos nessa parte, estamos bem. Posso fazer mais uma pergunta? Eu trabalho com projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação. A minha área, ela é aquela que fiscaliza todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação no setor de aligás, na instituição energética e afins da ANP. Eu gostaria de saber como é que é, qual é a relação entre o trabalho que vocês desenvolvem e a pesquisa e desenvolvimento e principalmente a inovação. O que eu, assim, me interessaria saber é como essas novas tecnologias de inteligência artificial, toda a indústria 4.0, de que maneira isso pode contribuir para o entendimento dessas questões que vocês buscam, né, nesses geocítios e... como isso pode contribuir? Principalmente, decide inovação como que são essas novas tecnologias. Então, né, na questão de inovação, né, eu não sei como que tem sido trabalhado, se tem que ser realmente algo ligado a uma nova tecnologia, né, mas aqui na inovação que a gente trabalha, né, mesmo quando a gente cria novas formas de trabalhar, às vezes nem a gente utiliza uma nova tecnologia, né, uma inserção, né, de um equipamento novo, né, mas só o fato da gente estar, por exemplo, trazendo esse trabalho de qualificação, né, digamos assim, para os guias de turismo, trazendo a geoeducação para a comunidade, a gente está inovando, porque é uma coisa que nunca foi feita, é uma coisa que a gente está trazendo de novo, né, para a comunidade. Mas também, com certeza, né, a utilização de novas tecnologias sim, traria, né, mais benefício ainda para a gente, né, até porque a gente tem comunidades que estão, em áreas remotas e a gente não tem o acesso facilitado, né, seja por questão de recursos ou logística mesmo, né, então, a utilização de novas tecnologias, a gente pode sim inserir, inclusive até, né, eu sou professora de um curso de engenharia, na verdade, não de geologia, então, a gente sempre procura trabalhar com inovação assim, nas nossas pesquisas. Muito obrigada, parabéns. A gente tem feito roteiros virtuais, já tem um pessoal de Caçapava do Sul que trabalha com isso há mais tempo, você faz o afloramento em 3D, faz a georota toda em 3D como virtualmente para você poder passear no local e divulgar aquele lugar. Essa é uma parte de inovação que tem evoluído muito, com o trabalho com drones e aí as máquinas que transformam esses roteiros tridimensionais aí, sim, nessa parte, sim. Mas, como a Flávia falou, essa inovação da gente chegar dando aula de geologia para as comunidades é uma inovação, sim. É uma inovação. Obrigada, as duas, meus parabéns, foi muito gratificante participar desse evento. Felipe, passo para você as novas perguntas. Ok. Não, sensacional a questão das novas tecnologias. Eu fiquei recordando o levantamento dos geocities com drone, levantamento 3D dos geocities, as georotas, então, a questão da inovação do INE, do PDI, eu acho que cabe muito nessa questão da aplicação dessas novas tecnologias como suporte para esses levantamentos para esses novos dados, novas informações nos geoparques. Eu tenho uma última que eu anotei aqui que seria dentro da indústria de óleo e gás, qual seria uma área que eu trabalho, mas qual seria essa relação do geopatrimônio, da geoconservação, dos afloramentos, qual seria essa relação com a indústria que vocês poderiam fazer esse paralelo? A indústria em geral ou a indústria do petróleo e gás? A indústria de óleo e gás em geral, assim, os levantamentos biológicos, geofísicos nas áreas dos projetos. Sim. O projeto Geoparque 5A, por exemplo, foi todo desenvolvido, patrocinado, mapeamento pelo Petrobras, pelo interesse que ela tinha nas cavernas e na região para poder entender os reservatórios também, né? Era uma parte de pesquisa lá para poder entender o que está no subsolo, no oceano, né? Essa é uma parte ligada diretamente. Agora, eu acho que uma coisa muito importante é a partir do momento que a empresa se apodera ou empodera de alguma coisa que vai ser conservado para explicar como o nosso globo foi formado, qual que é a história geológica da Terra. Você pode guardar essa história simplesmente apoiando a conservação de geocítios. E ligado mais diretamente, eu acho que quanto mais a história a gente entende, mais a gente sabe o que está acontecendo lá embaixo no oceano, né? Seja por uma bacia sedimentar antiga ou essa recém-formada, ou essa nova, recém-formada que está se formando agora, né? Flavinha? Não tem nada muito a complementar, não. A questão principal mesmo é de trazer, né, a parte de petróleo e gás, né? A pesquisa, né, no país todo, né, ela pode ser valorizada, né, e trazida para as comunidades, né, principalmente das localidades mais do interior, né, outros estados que às vezes a gente não tem, né, exploração de petróleo, né, mas a gente precisa de investimentos, né, de trazer isso para o interior do país, né, que distribuir os royalties. Perfeito. É, eu fico pensando, né, na dama de possibilidades, né, vocês falaram aí das botânicas, né, intercaladas aí na enxapada dos limarões com a sucessão sedimentar, os aquíferos, os imperbatórios, os estúdios amálogos, né, são várias vertentes aí, possibilidades de paralelo com a indústria do petróleo, sem dúvida. Bom, nós temos várias perguntas aqui no chat, eu vou fazer aqui algumas que foram elaboradas. O Eduardo Neiva perguntou quais ações devem ser feitas para que os geoparques se tornem atrativos aos investimentos em PDI obrigatórios da indústria do petróleo. Acho que essa é uma questão mais para Maria Inês, talvez. Quais as ações devem ser feitas para que os geoparques se tornem atrativos aos investimentos em PDI obrigatórios dentro? Pois é. Qual é o grande problema de atração de investir nos geoparques? É porque a gente tem, isso é uma cláusula contratual, vocês sabem, né, então é 1% da renta bruta daqueles campos que pagam para a participação especial e a pesquisa e o desenvolvimento ela tem que ser feita no país que não teria problema nenhum mas sempre voltada para o setor e para o setor de energia que seria setor de óleo e gás, transição elétrica e energias alternativas mas que é uma coisa que eu acho que se pode propor, se pode pensar, né, a gente nunca está fechado a uma pesquisa que seja relevante para o país e que seja relevante para o setor e eu entendo que é relevante para o setor também depois das duas apresentações eu entendo que seja relevante para o setor também portanto eu acho que sim há uma possibilidade se existe essa possibilidade está na hora certa porque a revisão do regulamento ela está em consulta pública é a consulta 13 de 2021 se vocês quiserem fazer algum tipo de contribuição e a gente puder acatar porque a gente tem uma procuradoria por trás e tem todo um regramento um regulamento técnico que ele nos diz com todas as regras em que a gente pode aportar recursos a petrolífera pode aportar recursos mas eu acho que é o momento de vocês fazerem qualquer tipo de contribuição na consulta pública agora eu acho sim de extrema relevância e eu não sei te dizer como a pesquisa nos geoparques ela vai contribuir para o setor mas que eu consigo ver um link eu consigo porque eu também não sou geóloga eu sou engenheira química então eu tenho minhas limitações perfeito perfeito temos mais perguntas aqui no chat vou seguir aqui bom o Higley perguntou a Joana se existe alguma iniciativa que promova a aula de campo virtual na Chapada dos Viabias a Joana já respondeu prontamente no chat no chat virtual ainda não estamos começando a fazer filmagem da Jean Ross para poder divulgar o seu nome a gente fez a gente fez uma primeira agora e é o trabalho de iniciação de uma aluna minha só que a gente ainda não publicou não finalizou ela porque na pandemia a gente não podia usar o laboratório de informática que é em outra universidade em outra faculdade então a gente deve terminar ela em breve perfeito seguindo o Higley continua perguntando a utilização de geotecnologia são frequentes para disseminar informações dos parques em sala de aula a própria Joana já respondeu sim estamos começando nas Chapadas Veadeiras já existem outros geoparques uma biblioteca nacional a Ivanara Pereira perguntou as filmagens vão abarcar perguntou não fez uma observação as filmagens vão abarcar um público ainda maior pela facilidade da linguagem então a questão de utilizar até ferramentas mais antigas que possam aportar essas regiões mais remotas a Regina Belfort lá a Chapadense saudações Regina qual das pesquisas realizadas podem ser consideradas concluídas sobre o geopatrimônio Chapados Guimarães e qual a última descoberta ainda a ser pesquisada acho que é para a Flavinha sim obrigada Regina então sobre o geopatrimônio Chapados Guimarães nós temos o último produto que a gente pode ser grande produto é o nosso inventário e o nosso livro que vai sair agora em novembro que vai estar disponível para todo mundo mas o relatório também já está disponível o livro na verdade a gente está melhorando o nosso relatório e lá a gente tem catalogado todos os geossítios que nós escolhemos com toda a equipe com a ajuda da comunidade nós fizemos toda a catalogação do conteúdo de geodiversidade de arte turística de paleontologia tudo que tem em cada geossítio e a última descoberta que a gente pode falar que a gente está trabalhando bastante com a parte de espeleologia com a parte das dolinas do relevo cárstico da formação de cavernas dentro de rochas siliciclásticas vamos traduzir cavernas em aranito que não são muito comuns no Brasil no mundo elas são diferentes e a gente está trabalhando bastante nisso então muita gente conhece a caverna arojare que já foi considerada a maior do país mas aí falta medir de novo para ver se ela ainda é mas a gente tem trabalhado bastante nisso também pronto aí mais um paralelo com a indústria do petróleo eu estou vendo aqui vários comentários fazendo um paralelo com a indústria do petróleo e eu estou guardando todos assim todos os reservatórios cársticos isso do Marcos Nascimento do Eduardo Batista Neiva vários comentários que fazem um link com a indústria do petróleo é uma questão da gente assim vocês sabem que na cláusula de P&D quem define onde vai se utilizar o recurso é a própria petrolítera é uma questão de convencimento da empresa petrolífera da importância e da relevância e se ela estiver dentro das regras de utilização dos recursos com certeza a gente vai trabalhar para que para que se seja utilizado o recurso e que as pesquisas vão adiante então é um trabalho que a gente faz a dez mãos mas a gente faz e uma coisa que acontece muito na nossa área é a gente não diz não para nada a gente fala assim vamos estudar a melhor maneira e a gente estuda e a gente acaba chegando lá então é assim foi muito prazeroso participar dessa discussão hoje com vocês e de ver que o universo é muito maior do que aquele que eu tenho lá no meu cantinho na minha caixinha bom temos ainda algumas perguntas para fechar aqui no nosso chat pergunta do Marcelo Queiroz qual o nível do impacto causado pelos incêndios do estilo do Chapado dos Veadeiros no geopatrimônio acho que ambas podem aproveitar é Marcelo é muito sério acho que as queimadas são muito sérias nas Chapadas dos Veadeiros nessa época do ano de extrema seca o que acontece geologicamente aconteceu em 2017 que eu já trabalhava lá que o fogo foi muito alto e ele chega a temperaturas muito altas e ele como as rochas lá são quartizitos e o solo desse quartizito é composto de sílica que se desagrega dessa rocha esse fogo cozinha esse solo e vitrifica boa parte do solo quando ele é muito alto e isso causa depois trombas d'água maiores cabeça d'água chama quando não é no mar como a Chapada dos Veadeiros é um aquífero fraturado e essas águas são guardadas dentro das fraturas principalmente pelas raízes das árvores maiores do cerrado então o cerrado ele tem uma copa alta mas ele tem duas vezes quase a copa dele pra baixo de raiz infiltrada nessas fraturas e elas que guardam a água lá embaixo quando você queima tudo isso em cima e mata essas árvores você para de ter absorção de água essa água é lavada ela não fica mais dentro das fraturas ela vai embora se você tem o solo ainda impermeabilizado aumenta essa perda da água pra ir mais longe então o maior causador do fogo no patrimônio geológico da Chapada dos Veadeiros é depois a gente ter problemas com água fora a biodiversidade que aí eu nem me atrevo a falar porque a perda era muito grande já nessa semana passada já foram lobo-guarata mandou a bandeira cobras de monte né então eu não eu deixo para os brigadinhos salvar a vida da galera lá joia e uma última pergunta para a gente encerrar Eduardo Neiva perguntou a respeito da bacia do Acre se existe algum planejamento algum projeto para transformar algum território alguma parte dessa área da bacia do Acre num geoparco Joana sim Flavio se conhece também foi apresentado num webinar da Federal de Pernambuco esse projeto do Geoparco no Acre aí tem que pesquisar aqui no Youtube que ele está gravado já me perguntaram duas vezes isso esses dias tem sim já tem um projeto para lá infelizmente eu não lembro o nome do professor mas está no Youtube será que o Felipe sabe melhor então temos que desenvolver um projeto lá em Serra do Divisor outras regiões do Acre com imenso potencial imenso geopatrimônio paleontológico também gente nós estamos finalizando aqui Maria Inês alguma observação alguma colaboração eu gostaria de primeiro agradecer por ter sido convidada de Paranabenizar o trabalho de vocês é um trabalho fantástico e eu eu não imaginava assim porque eu vivo num mundo a parte acredito eu não imaginava que fosse tão rico o trabalho que vocês desenvolvem meus parabéns eu fiquei muito impressionada com o trabalho de vocês e eu só tenho a elogiá-los e pedir que continuem e que a gente vá atrás de recursos para que vocês consigam continuar trabalhando e desenvolvendo esse trabalho que vocês estão fazendo excelente nós que agradecemos aí a sua disponibilidade sua participação eu acho assim como uma consideração final que a preservação dos territórios dos geoparques ela tem assim a possibilidade de um ambiente de estudo permanente inclusive para a indústria do petróleo estudos de análogos estudos do geocítio como uma escola permanente então é de suma importância essa preservação essa visão de quem está do lado do petróleo mas também vive também experimenta esse trabalho de pesquisador como dentro dos projetos colaboradores dos projetos geoparques então essa seria uma visão que eu aprendi que eu obtive com esse nosso encanto nossa madrinha Adler Olá primeiramente eu gostaria de agradecer a Joana e a Flávia por terem aceito o nosso convite foi um um bate-papo uma palestra muito interessante muito rica realmente obrigada Joana e Flávia também gostaria de agradecer ao Felipe e a Maria Inês pela mediação do nosso décimo quarto webinar e obrigada também a todos vocês espectadores presentes e para finalizar oficialmente o nosso décimo quarto webinar eu peço que vocês fiquem atentos que em breve divulgaremos nosso próximo webinar do PDI Brasil e peço também que sigam nosso canal do PDI Brasil aqui no YouTube e curtam esse vídeo para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo no mais é isso muito obrigada a todos boa noite obrigada e aí Obrigado.